Muito boa noite, estimados telespectadores da Alta Definição Poética. Esta é mais uma Alta Definição Poética. Hoje, muito, mas muito especial, tenho comigo uma pessoa que admiro muito, uma pessoa que tenho grande estima, não só a mim, mas a Guiné-Bissau, orgulho de ter um filho como Micas Cabral. Hoje vamos ter dois desses conversos com Micas Cabral. A partir deste momento já tenho Micas comigo e vou dizer, perguntar Micas, Micas, muito boa noite. Como é que estás, Mano? Olá, boa noite, Emílio. Estou bem, graças a Deus. O prazer é todo meu de estar aqui contigo, ter dispensado este teu tempo para termos esta conversa, para termos esta conversa. Olha, agradeço-te imensamente. Não tem de que, nós é que agradecemos, é uma honra tê-lo aqui. Já agora aproveito para dizer a todos que estamos a emitir na minha página oficial de escritores, no meu perfil e no YouTube. Entretanto, basta pesquisarem pelo Emílio Tavares Lima, encontram no Facebook o perfil e a página e também no YouTube. Neste momento eu vou pedir o Micas para ter um copo com água de lado porque tenho muitas surpresas, muitas surpresas para ti. É uma espécie de entrevista de exploração que vamos ter, dois dedos de conversa, mas também uma espécie de homenagem por tudo que tens feito, por ter transportado o nome da Guiné-Bissau a quem ia lá em fronteira no sentido positivo. Por isso mesmo, pode reencostar e vamos ouvir um tema de que toda a gente gosta e de que vamos começar daqui a quatro minutos depois de ouvirmos essa música. vamos iniciar a nossa conversa. Vou para ganhar esta música. Deixa-me ver. Já preparei. Escolhi a música e é No Fiança, do álbum Platina. Deixa-me ver e já estamos no ar. Perfeito. E vamos ouvir. 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 Música Música Cada dia que passa, eu sou o momento e garante, a linha terra não é muito assim. Música Música Não tenho voz, não te estou a ouvir, Emiliano, não te estou a ouvir. Trabalhar com profissionais torna a vida tão fácil. Música 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 líder de que reconhecemos todos, quem é o Micas Cabral? É a pergunta difícil que as pessoas gaguejam a responder. Quem somos nós? Está verdade, Emílio. É complicado falarmos de nós próprios. Eu considero-me um ser comum, vulgar, como qualquer outro ser. É óbvio que cada um de nós tem as suas particularidades, a sua forma de ser e de estar na vida. Dou graças à boa educação que recebi dos meus pais, dos meus familiares, que fizeram de mim ser a pessoa que sou hoje. E assim, depois cabe aos demais falarem da minha pessoa, porque tento ser o mais correto possível, tento falhar o mínimo possível na nossa sociedade e com as pessoas, porque realmente estamos constantemente a ser postos à prova e constantemente a sermos julgados pelos outros e nós tentamos em base da nossa formação, da nossa educação, tentamos ser aquilo que somos e penso que esta é a definição do Micas Cabral, esta pessoa que vocês conhecem, humilde e amigo do seu amigo, e que faço tudo para estar bem na nossa sociedade. Não é mais, e tem um efeito com mestria, digo já. Entretanto, Magno Micas, Outra pergunta, antes de falar do álbum Esperança, vamos voltar atrás no tempo e tentar conhecer como tudo começou, como surgiu esta banca, antes do trabalho do primeiro álbum que gravaram em 90, criaram a banda em março de 88. Entretanto, dois anos depois gravaram o primeiro trabalho, três anos seguidos gravaram o Inimigo e menos de dez anos de banda, de existência, ou seja, em 96 gravaram Esperança que vendeu mais de 40 mil exemplares. Isto é obra. É uma obra de orgulhar e de orgulhar não só a equipa, mas também toda a humanação. Como tudo começou? É difícil resumir em pouco tempo porque se for, mas é uma história interessante, nós tocavamos num restaurante da banca em Bissau do Álvaro Spencer e tínhamos, pronto, era eu, na altura eu, o meu irmão juvenal, o José Carlos e o Aguinaldo de Pina. Fomos fazendo animação às quartas-feiras às terças e quintas no restaurante da banca até que surge o grupo de Cabo Verde, o grupo de Finação. Foram tocar para a União Desportiva de Bissau ao Dib. Eles foram convidados pelo Dib para mais um aniversário que era do clube, não é? E nós pedimos a afinação para esse grupo de Cabo Verde para deixarem-nos fazer a primeira parte do espetáculo deles quando vimos aqueles instrumentos que nós nunca tínhamos visto à frente. Aqueles instrumentos mais sofisticados, não é? Que não tinham nada a ver com aquilo que a gente tinha na Guiné na altura. e então foi daí que nós tocámos com o Finação, graças a Deus eles deixaram-nos tocar, gostaram e disseram-nos olha, se vocês tiverem possibilidades de ir a Cabo Verde nós recebemos e pá, e vocês fazem porque nós temos um centro, temos um espaço em Cabo Verde na cidade da praia onde tocámos todos os fios de semana então foi assim que o comandante Pinto Lopes que na altura estava como diretor-geral dos TAGB da nossa companhia aérea na altura e facilitou-nos os bilhetes e fomos então a Cabo Verde e quando chegámos lá pronto, fomos tocar imagina-se chegar por primeira vez a Cabo Verde no Centro Social 1º de Maio onde o grupo Finação, aquele grupo de renome onde o vocalista na altura era o Zeca Dinheiro Reinaldo que é um cantor subejamente conhecido na nossa praça e nós na altura não tínhamos músicas próprias nós só fazíamos tocávamos as músicas dos Cobiana do Mama Jumbo dos Caça Cobra e então pronto daí surgiu tudo tocámos em Cabo Verde eles adoraram as pessoas gostaram voltámos para Guiné fomos convidados ao Festival da Bahia das Gatas em Cabo Verde que é um grande festival internacional que eles têm na altura ainda nem tínhamos um disco no mercado e lembro-me que nesse Festival da Bahia das Gatas o Manecas Costa foi connosco já da outra vez falei sobre isto e tínhamos esquecido mas o Manecas Costa foi connosco estivemos juntos e foi interessante e a partir daí o Bana do Voz de Cabo o Bana o cantor Cabo Verdeano o grande Bana o grande Bana é que nos disse olha vocês têm algum disco no mercado nós dissemos olha não temos nada não gravamos estamos na Guiné olha se passarem por Portugal um dia procurem-me que eu faço questão de patrocinar-vos esse disco e assim foi assim foi depois houve uma feira do turismo que se organizou em Lisboa e o comandante Pinto Lopes no meio desta delegação em termos em termos da cultura da Guiné entre todas as artes a cultura a nossa gastronomia o artesanato portanto vinha a música também nós fomos convidados para vir a Lisboa fazer parte da feira e então estando em Lisboa lembrámos-nos da proposta que tínhamos recebido do Bana então procuramos o Bana e logo que o encontramos graças a Deus ele disse olha estão cá por quanto tempo e nós tudo bem ele disse olha podem entrar amanhã se quiserem no estúdio deixa-nos terminar o trabalho primeiro terminamos o nosso trabalho e depois entramos em estúdio e em 5 ou 6 dias em 5 dias fizemos o disco que é o primeiro álbum o primeiro álbum de Tabanca de Tabanca e nós não tínhamos noção de nada nós fazíamos música por amor à camisola e nem tínhamos noção daquilo que poderia vir a ser o que fizemos lançamos o disco e depois começamos a receber depois o disco estar no mercado começamos a ser solicitados convites a comunidade cabrediana no estrangeiro a qual eu é uma comunidade que quando eu falo sempre que dou entrevistas deixo os meus agradecimentos em nome do grupo porque graças à comunidade cabrediana no estrangeiro na diáspora nós conhecemos o mundo inteiro e então eles convidávamos a todos os países da Europa andamos da Europa de norte a sul deste a oeste na verdade graças aos cabredianos mas nós não tínhamos a noção do que estava a acontecer porque não havia as redes sociais não existiam na altura era tudo por telefone fixo eram os faxes e nós não tínhamos essa percepção mas realmente o primeiro álbum como tinha o tema de se você está diante na luta da Ativiera as pessoas adoravam e assim as coisas foram ganhando outra dimensão e fomos crescendo como grupo fazendo sem compromisso nenhum para com o público se não com nós próprios fomos fazendo o nosso trabalho até que pronto até que surge depois o álbum Esperança que dá esse grande boom boom em termos de vendas pronto a partir daí a responsabilidade tornou-se um bocado mais acentuada em nós porque já tínhamos uma legião de fãs que gostavam do grupo e as coisas começaram a ganhar outra proporção em termos de profissionalismo já éramos solicitados para participar em palcos onde passavam por lá grandes nomes da música da música mundial digamos assim e pronto e as coisas foram andantes estaríamos aqui horas e horas a falar da nossa vida Mano eu vou-lhe lembrar um episódio eu era ainda muito mais novo depois do disco platina antes da guerra a terrível guerra que eu chamo Guerra de Pochaliter lembrei em São Domingos passavas mesmo por São Domingos ias à Varela no Canter eu dava aulas no Liceu de São Domingos ia almoçar ao hotel de Managuida Managuida de Humberto Gomes e tiveste lá almoçário foi uma alegria imensa na altura eu adorava ouvir o álbum foi noventa e finais de noventa não no princípio já de noventa e oito na altura mais ou menos depois deu a guerra e foi foi o marco foi o nosso primeiro cruzamento e eu lembro quando tocavam na tabanca e eu estive lá ao pé da casa de um Tony Pires Tony Pires o pai do falecido pronto não me lembro do nome sei só Tony Pires ai não é Tony Pires é o pé da UNTG sim sim a casa do Tony Pires é mesmo lá perto já era miúdo assisti o vosso trabalho então para mim é com muita emoção poder seguir seguir os vossos trabalhos depois passei pelas rádios e pude acompanhar praticamente tudo eu tenho um carinho enorme por tudo o que fazem mas isto não é só meu é de todos os guinenses para já eu vou convidar alguém que partilha deste mesmo sentimento e peço que me acompanhe aqui tenho mais de 400 mensagens aqui agora e a professora Patrícia Godinho Rôme escreveu um texto que não consigo mesmo partilhar porque tapa praticamente a tela toda aqui um beijinho um beijinho grande para ela e agora eu vou trazer eu fui à rua virtualmente ouvir as pessoas o que pensam do Micas e consequentemente da banda e vamos ouvir só um bocadinho do que as pessoas pensam Muito obrigado para o convite um prazer enorme fazer parte deste amigo seletivo para o papel de Micas Cabral o papel de Micas Cabral e o papel de Guiné-Bissau e agora que não é o papel de Guiné-no-Cultura no Capulica chama Tabancalhás que é um património nacional sem dúvida a maior banda do país melhor dos palopos e um dos melhores de CPLP e continente africano mano Micas Cabral é um tipo de líder que Guiné-Bissau precisaria em outros campos em outros vertentes e um líder humilde e carismático mas que se me disse se cabeça pensa eu e pensa coletivo prova de que lá Tabancalhás e sucesso na estrada gerações celebra e canta Tabancalhás encanta o mundo que bandeira de Guiné-Bissau e um gênio talento de Guiné que tem um tino de orgulho mano Micas Cabral a nós não tem só o que falar a vós muito obrigado a vou particularmente um amigo um amor de pessoa nota mil não me estive falando como é as músicas esse Guiné-Bissau que vou testar na canta e sonho que ele para um dia ser uma realidade para nós tudo nós é um Micas Cabral muito feliz não nos falou obrigado há bom exemplo há bom orgulho de tudo filho de Guiné-Bissau para Deus sentir de saúde que lá só que o nosso tempo falou obrigado um forte abraço para bom extensivo a toda a banda e uma pessoa até tenta cantar a tua música Micas vamos ouvir quem é vamos ouvir quem é a falar de seu que por inerencia é minha sogra olha muito obrigado por esse convite que recebi para o papel que eu tenho o tabanque quando o papel tabanque fica na 1 hora nem na 1 minuto ou na 2 minuto se a grandeza e demais para não o papel deles na hora ou na 1 minuto se não tentar resumir já que não tenho o papel tabanque como o papel eles têm que voltar no tempo em 1937 78 79 escola terceiro congresso pelo bar não era tão jovem que nunca se viva nada eles alegravam nas festas de escola infelizmente naquela época nunca tinha telemóveis e coisas para resistir cada respiro infelizmente para ver se aquele tempo não teremos manda de resistos de que é que não passa que está banca dessa ou com micas queijo eles que está banca dessa se em canangana eles iam para conjunto banco para ver eles até vivam na casa de banco quem queria a época se diga que não é porque não se importa não é ok olha micas e que a mim ser fã número 1 e que por acaso como a Nora que não está para perto qualquer evento que tem a mim está participando na beleza nas 6 e 25 anos de carreira na coliseu dos recreios em Lisboa e participar em vidro daqueles deseja-vos muitos e longos anos de vida para bom sucesso vai para vida fora para mundo fora para bom levar no bandeira suma com a batalha lá para quatro lados do mundo a bom senão orgulho a bom se bons filhos de Deus a bom senão meninos de ouro um bem haja com a voz puro com o sorriso micas com a humildade para encantar com aquele um beijo bem grande para o sucesso continua para a vida fora não é? olha não é deseja a voz manga de saúde manga de felicidade para o alegre coração de guinenses para o povo guinense merece é não precisar de manga da alegria na coração um bem haja para a voz e obrigado para o convite que é facinho para porque é um bocadinho bonita caminho com o Sibere em 1977 e 78 na escola terceiro congresso clube bye bye beijo I love you a minha família número um música de leção e essa que não toca minha corção calação e são histórias que eu contado e são histórias que eu faço não é? bye bye tchau tchau falar do Sabancalhás é falar do Micas do Jânio o jornalista que acompanhou Virgílio Júnior sem esquecer do Aguinaldo de Pina Rui Silva e também falar do Sabancalhás é recordar Carlosinho e Dinho os Sabancalhás são rostros da banda musical guinense os nossos dignos representantes senhores dos ritmos quentes e donos de uma melodia que dá muito brilho ao nosso famoso estilo o percurso dos nossos magníficos ultrapassam fronteiras deram outra cor outro rosto outra imagem à música moderna guinense gosto de todos os trabalhos deles praticamente mas aqui Esperança e Depois do Silêncio são os meus favoritos no álbum Esperança gosto do Carnaval sobretudo Orca o Ayurna Ramangá sabem não é Fiança também gosto no álbum Depois do Adeus gosto de ouvir Macebo e fronte claro quando fala do Sabancalhás salta logo a imagem do seu líder principal Micas Cabral que é alguém que eu aprecio muito a simplicidade sobretudo a humildade a paixão a forma como ele aborda cada temática como se fosse a única e primeira a forma também de estar dele no palco o olhar aquele sorriso e sobretudo quando canta programa de coração além de ser grande homem é um grande profissional merece minha admiração Micas um grande abraço orgulho de ter nosso Maguinês e felicidades Emílio obrigado pela oportunidade eu falo do Sabancalhás com muito orgulho é uma banda musical que leva os ritmos da Guiné-Bissau pelo mundo fora e as letras que eles cantam nas músicas deles transmitem realmente mensagens de esperança para o povo guineense adoro as músicas deles eles fazem músicas atemporais e tocam músicas com instrumentos e melodias que me encantam muito as músicas que eu mais gosto é Nha Corson do álbum Platina e Enfronta que é o último álbum deles e falando do Micas Micas é um músico fantástico tem uma voz inconfundível é uma pessoa muito positiva sempre alegre adoro as músicas dos Tabancalhás para mim Tabancalhás é Guiné-Bissau adoro mais dois minutos bom dia boa tarde boa noite dependente da hora Grimílio minha colega muito obrigada por me permitires este momento de saudar ao Micas Cabral saudar aos Tabancalhás ao Micas Cabral não conheço assim de forma mais íntima digamos assim ou de relacionado mas conheço do trabalho já tive a oportunidade de estar no mesmo ambiente no mesmo espaço que ele com o Tabanca e o último foi na festa do ano novo 2019-2020 no estádio Lino Correia organizado então pelo secretário de Estado da Cultura António Spencer em Baló foi um momento muito bom em que eu pude também participar como apresentadora da noite do evento ao lado do Cícero Spencer mas quem é que não conhece o Tabanca Jazz eu cresci a ouvir o Tabanca Jazz foi na sexta-feira na Feira de Santa Luzia quem é que não conheci eu cresci com isso e tenho crescido a ouvir muito o Tabanca Jazz e apreciar também se uma pessoa aprecia as músicas da Guiné-Bissau é também por causa do Tabanca Jazz né sobretudo para quem cresceu fora como eu e eu tenho aqui o último álbum do Tabanca e devo dizer que o álbum está muito bom apesar do single que saiu ter sido muito bom e ter sido ouvido por todo lado o meu melhor deste álbum Micas eu agradeço imenso é logo a música número um Silêncio eu adoro essa música adoro a letra desta música está muito bem conseguida e é uma música que eu gosto realmente imenso eu desejo a ti e ao Tabanca muito mais sucesso parabéns pela vossa inovação pela criatividade pelas novas músicas e compartilhações com outros artistas vocês merecem vocês têm levado e levaram a bandeira da Guiné-Bissau a níveis muito altos né relançando o nosso país a nossa cultura e eu só tenho a desejar o melhor e sucesso e porque um dia a Guiné-Bissau possa ser aquele país que nós todos almejamos e possamos viver ainda muito mais assim como irmãos como um povo unido e como um povo que conhece verdadeiramente a sua história muito obrigada vamos até a missão tudo bem falar de Tabanca de Aze é sempre bom marcou muito a minha juventude bons tempos que já lá vão gosto de todas as músicas é difícil escolher assim um que são muitos mas eu gosto de brincadeira da hoje porque eu acho que é uma música divertida de dançar tanto está conjunto como sozinho espero que eles continuem por muito mais tempo a dar-nos uma boas músicas e espero por eles aqui a Maputo convite a Maputo Vital Sawane alta definição boa tarde Emílio eu sou Vital Sawane e só para falar boas com um bem papel de Micas Cabral Micas é um ícone de música de Guiné-Bissau e um dos melhores talentos que a Minkunsi uma voz impara teve felicidade de Micas de princípio e na Tocá não tenho só que agradecer Deus não tenho só que falar obrigado obrigado Micas obrigado Taban Kajás obrigado Emílio Poeta obrigado para o trabalho mas e para falar Micas coragem ele é um líder nato há mais de muitos anos desde a independência com a Minkas na Tocantins só que falar obrigado muito obrigado Micas para o trabalho para a coragem continua um grande abraço Vital Sawane Ok Mano e assim tivemos uma ronda ouvir as pessoas entretanto agora vamos voltar a nossa conversa como é que foi ouvir a opinião formada das pessoas sobre a tua própria pessoa e a banda em geral Olha Emílio é assim isto foi uma surpresa enorme porque eu não estava minimamente à espera de isto eu estava à espera de estar aqui num bate-papo contigo não estava à espera de que as pessoas pudessem fazer parte deste momento mas se realmente não davas à espera então agora um segundo tenho uma pessoa que quer dizer algo aqui está Olá Maracá Minha sobrinha Maracá diz-me quem é o teu micas para ti? Eu não estou a ouvir Não estás a ouvir? Ok agora sim Agora sim Quem é o teu micas para ti? Eu estava com uma mão a ventre frente o teu micas para mim é uma coisa olha o meu coração estava assim bum 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 engraçado eu já vi já dei entrevistas para 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 grande imprensa e não fico assim não fico não estava assim tão nervosa como agora porque realmente meu Deus do céu falado o teu micas é uma benção o teu micas é uma benção na minha vida na vida de todos os sobrinhos mas na minha vida em particular porque ele nem tem noção mas desde a altura em que nós lá em Bissau naquelas festas de família no que são dos avós tios dele né ele vinha com aquela guitarra e tocava é incrível aquela aquela musicalidade que ele já tinha quando ele foi para Cuba estudar e voltou veio ainda mais consolidada o micas é um mundo por descobrir é que é como é um orgulho enorme eu sou muito grata a Deus por ter sobrinha do micas músico é algo fenomenal vou começar a dizer uma coisa que eu sempre faço questão de o dizer porque os artistas sobretudo o meu tio micas que eu conheço muito bem muitos não têm noção da benção que são é preciso a gente estar sempre a dizer porque até é uma forma de gratificação é uma forma de estimular para que continuem a dar-nos o seu melhor e uma coisa que eu digo sempre ao meu tio micas é disco eu vou dizer uma coisa cantora desde 1997 estou a lutar na música comecei mesmo por pisar solo em 2014 e quanto mais canto mais vejo micas é fenomenal como cantor porque vou dizer uma coisa uma coisa é cantar em estúdio outra coisa é fazer ao vivo cantar ao vivo é muito difícil e soar a disco é fenomenal não é uma coisa de normal não é normal porque opa a gente já ouve micas há mais de 3 anos e pode parecer ah mas e tacão mas inclusive normal não é normal não é definitivamente normal quem canta quem canta como eu profissionalmente sabe que é estar ao vivo e o micas soa disto como eu isso é uma coisa que é bom que é bom frisar e essa coisa de manter uma manter a humildade manter a humildade nunca lhe subiu a cabeça isso é maravilhoso é preciso ter uma boa base um bom preparo e graças a Deus o micas é muito bem nascido graças a Deus teve uma excelente mãe uma mãe guerreira uma mãe que sempre esteve ali para os filhos até os últimos minutos o pai como uma grande referência também como o meu saudoso tio avô eu estou a ficar emocionada não chores cá mas é bom é bom é bom dizermos isso é só para dizer que o meu tio Micas é uma bênção a sério é o meu é uma bênção obrigado mas outra coisa que eu quis dizer é que ainda não não viram outras coisas eu acho que o Micas ainda tem muito para dar não só no que ele faz com o Stavanka Jazz não só o que ele tem feito a solo até aqui mas há coisas com o Micas faz que as pessoas que o mundo precisa ouvir musicalmente eu sonho com um disco dele mais para o mercado da world music ou o mercado afro-latino algo como a banda eu sonho ver o Micas faz a solo com uma banda uma big band de afro-jazz afro-latino a fazer aquelas coisas que ele aprendeu em Cuba vocês não estão a ver vocês não estão a ver é coisa do outro mundo aí vocês vão ver que para além de ser um cantador um trovador da música popular ele é um grande cantor de afro-jazz no que diz respeito a improviso é incrível é indescritível o Micas é algo vamos vamos reconhecer muito antes porque o que é como a minha turna vive ainda tchau Deus não 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 Deus ouviu Deus ouviu amém 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 por teres dado ter-nos dado este bocado brigadíssimo e o o nosso Gufari é isso que o Micas é o mais completo dos nossos cantores love you too my dear um tanto beijo see ya mas o Micas e vamos continuar a nossa conversa não chores agora vou te deixar vamos deixar a cá continuar a acompanhar-nos lá e para não chorar aqui entretanto eu volto a uma pergunta depois de tudo que fizeram de tudo que cantaram sobre a Guiné-Bissau como é que é a esperança do Micas sobre o país que é a Guiné-Bissau olha Emílio antes de responder a tua pergunta eu queria deixar aqui um grande abraço a todos aqueles que dispensaram o seu tempo para falar sobre a Rusta Banca e sobre a minha pessoa e um grande beijinho à minha sobrinha que já me deixou-me aqui um bocado emocionado não estava mesmo a contar com isto mas olha um grande beijo e obrigado por tudo mesmo indo agora de encontro aquilo que tu me perguntaste infelizmente infelizmente vou-te dizer que cada dia que passa tenho menos esperanças por aquilo que a gente vê que acontece na nossa terra infelizmente as nossas músicas já de há 20 e tal anos como esta música de esperança é do álbum de esperança mesmo já lá vamos bons aninhos e ainda é uma música atual o sentimento é outra música atual eu gostaria que assim não fosse mas infelizmente é e não sei não sei até que ponto é que eu não quero ser a esperança é a última a morrer mas nós também não somos eternos nós estamos aqui isto é uma passagem cada um de nós está de passagem não sabemos por quanto tempo espero que seja por algum tempo por algum tempo mais mas o rumo que tem tomado o nosso país deixa muito a desejar e deixa-nos um pouco apreensivos quanto ao futuro da Guiné não sei se será para nós se será para os nossos filhos ou para os nossos netos ou bisnetos mas não me canso de dizer às pessoas principalmente aos atores políticos da Guiné-Bissau que já é momento de deixarem de parte todo o tipo de conflito que possam ter pessoais e que pensem na Guiné-Bissau pensem no povo da Guiné que é um povo que vem sofrendo desde a luta de libertação nacional e até hoje não é do pós-independência não desde a luta de libertação temos temos irmãos temos conterrâneos que deixaram a sua juventude e protecaram a sua vida para darem o seu contributo na luta de libertação para nós hoje podermos dizer que somos um povo livre e eu acho que por respeito a esses que foram quem nos deram esta identidade nós deveríamos pensar mais naqueles que deram a sua vida para que nós hoje possamos dizer sentirmos dignos de sermos guineenses e podermos agradecer esse sacrifício que eles fizeram por nós e darmos mais valor a isso hoje aparece que a história perdeu-se parece que as referências desapareceram na Guiné as pessoas só pensam em si próprios quando nós éramos um país digno éramos um país do qual nos orgulhávamos sempre que saíamos para fora éramos um país respeitado por tudo e por todos e hoje a Guiné-Bissau deixa muito a desejar espero que dias melhores possam vir para a nossa terra porque eu não quero passar a minha ver isso na Europa nós sabemos o que é a Europa nós sabemos o quão difícil é viver na Europa apesar de termos todas estas termos estas condições estas mordomias ao nosso alcance não este desenvolvimento todo temos tudo ao nosso alcance tudo à mão mas nada como estarmos na nossa casa e sentirmos que estamos em nossa casa nada como sentir que estamos por mais sábio que o se está na estrangeiro suma na boica junto por isso é o que eu digo é o que eu digo é realmente quando eu chego a Guiné eu sinto que eu estou em casa isto é meu entende suma na boica e é verdade por mais por muito bem que a gente possa estar aqui estar na Guiné é diferente é diferente é outra é outra é outra sensação é outra é outro feeling digamos assim sentir que aquilo é nosso o cheiro o toque as pessoas o crioulo fizemos a nossa infância é lindo é muito bonito a minha canafista não te deixa perder esperança diz que temos que continuar a sonhar mas a mim me estilba suma a manga de guinte por dar um exemplo continua a inspirar exemplo de liderança a muita gente mas suma o que é dito na política na coisa que eu tenho que poder lindas que eu tenho que ficar nunca tenho muito dito com política Mano Mica você é muito bom agora eu gostaria de estamos a caminhar muito longo parece que o tempo voou mas eu lembro do lançamento do álbum Depois do Silêncio a apresentação que fizeram a FNAC do Columbo Salveiro fez uma seis da tarde eu lembro-me de o Valir estava a trabalhar ainda na rádio aquele dia tivemos a falar e ele todo entusiasmado e chegou e perguntou-me já cantaram a música? Gostaste? E eu amei a música logo na partida mas por isso mesmo deixa eu ouvir o que ele pensa relativamente a ti e ao trabalho em si Olá a todos Olá Emílio Lima obrigado por me teres convidado a participar neste teu projeto bem interessante alta definição poética a tua contribuição para a cultura guineense ora para falar do Estabão Cajaz em particular do meu querido Micas Cabral bem Estabão Cajaz eu penso que dispensam quaisquer referências uma vez que é todo o mundo lusófonismo não só já sabemos que eles marcaram indirevelmente a cultura musical guineense o seu estilo urbano podem nos dançar há já décadas Estabão Cajaz surgiram como banda de quintal de amigos e cresceram até chegar então aos palcos internacionais não há muito mais a dizer sobre eles que não param de nos surpreender e eu acredito que ainda continuarão a surpreender que continuaram a fazer dançar dos 7 aos 77 anos ou mais agora eu queria aproveitar esta oportunidade para particularmente falar numa forte ligação para além de familiar e de amizade que passei a ter com o Estabão Cajaz em particular com o Micas Cabral e falo exatamente da letra da música Silêncio que tem uma história muito bonita é uma letra que eu escrevi há muitos muitos anos entreguei o Micas e o Micas guardou guardou numa das gavetas e passavam tempos falavam-nos por alto e eu dizia sempre primo, primo vocês têm que ter que musicar um poema meu ah e já te entreguei esta letra e ele dizia-me sempre um dia ainda é de te surpreender na verdade o Micas não me surpreendeu só a mim como surpreendeu todo o mundo porque é uma alegria enorme até hoje Emílio acredita que todo todo o mundo toda a gente me entropela da Guiné e de outras paragens já sabem que eu sou o autor da letra de silêncio que é sem dúvida uma das músicas muito 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 das melhores conseguidas por Tabanca Jazz é um orgulho o meu nome associado a esta banda desta gente boa desta minha gente destes meus primos em particular em particular também uma saudação porque o Micas dedicou muito tempo muito carinho muita energia muita sabedoria a musicar a letra do silêncio a dar corpo musical a esta letra porque isto é muito importante também o Micas do resto é aquela pessoa que nós sabemos sempre afável disponível a colaborar com os seus parceiros disponível a dar sempre a opinião disponível sempre com um sorriso a dar o seu contributo por isso mesmo penso a Deus que te dê longa vida e muita muita saúde e também que continues a ter muito talento para que nos continues a fazer sonhar 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 um abraço grande Micas Cabral bem ágeis sonhar 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 continuas a fazer-nos sonhar Micas muito 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 bonito muito bonito mesmo estou deixando-nos emocionados estas palavras mas muito bom mesmo e eu depois do silêncio tivemos ainda muitos trabalhos Micas tenho feito aqui ou lá eu gostaria de perguntar pensa em gravar um trabalho a solo fazer um álbum a solo ou sente-se completo na banda com todo o trabalho que têm feito para mim é a mim diferente porque têm feito um trabalho maravilhoso seja quando sai da banda ou dentro da banda mas esse bicho toca ou não Micas tentação de gravar um trabalho a solo sim toca eu sempre tive eu sempre tive essa vontade porque cada um de nós sente a música do seu jeito o tabanca jazz é um todo nós somos uma banda em que cada um de nós vê a música da sua maneira e talvez seja esse o segredo dos tabanca jazz então uma música só vem para o mercado quando está quando é de agrado de todos os elementos nós conseguimos nós conseguimos colocar na música o gosto de cada um de nós entende mas realmente eu tenho as minhas bases tenho a minha forma de ver a música tenho os meus gostos particulares e que eu gostaria como dizia a minha sobrinha Karina eu gostaria de fazer um dia não uma concorrência ao tabanca jazz mas ter um trabalho meu daquilo que eu mais gosto de fazer não é e penso sem pressas porque toda a minha prioridade ao longo destes trinta e poucos anos trinta e dois anos praticamente a prioridade são os tabanca jazz seria incapaz de pensar numa carreira a solo a parte deixando os tabanca jazz para assumir a minha carreira a solo sem os tabanca jazz talvez só o farei se um dia a banda por razões muito fortes deixe de existir deixar de existir assim sim Oxalá que isso não aconteça Oxalá 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 realmente porque o tabanca é um filho que eu eu trouxe ao mundo com os meus colegas com os meus irmãos e que seria muito ingrato da minha parte neste momento deixá-los à mercê porque eu sou a voz do grupo e se eu sou a pessoa que sou hoje no mundo da música eu devo tudo aos tabanca jazz independentemente de ter o meu talento natural se não fossem os tabanca jazz eu não seria o Micas Cabral dos tabanca jazz tanto mais que eu sou Micas Cabral e o meu apelido é tabanca jazz soubemos e é verdade muito bom seria uma ingratidão muito grande da minha parte deixar o tabanca e pensar nisso mas vou fazendo a minha vida sabes bem que existem muitos condicionalismos por os quais nós passamos neste mundo da música nós não somos uma banda da atualidade sabemos que os gostos musicais hoje são outros as pessoas têm um carinho um respeito por nós e nós temos noção de que estamos a chegar ao fim também porque nada é eterno tudo tem um começo e tem um fim vamos tentar fazer e continuar a agradar aqueles que nos seguem enquanto tivermos talento enquanto tivermos forças iremos sempre dar o nosso contributo da melhor maneira não descaracterizando aquilo que são os tabanca jazz portanto não podemos fazer música para competir com ninguém hoje no mundo da música porque a nossa música não faz parte hoje do leque daquelas músicas que as pessoas hoje consomem praticamente o que podemos fazer é continuar a fazer música com dignidade com profissionalismo para que as pessoas continuem a ouvir os tabanca jazz e mais para aquele grupo de fãs que nós temos que são da nossa geração digamos assim e fazer com que esta nova geração possa também ouvir os tabanca jazz mas acredito que ainda se Deus nos der vida e saúde ainda faremos muitas surpresas aos nossos fãs acreditamos que sim e não tenho mínima dúvida disso porque já fizeram e já levaram o nome da Guiné-Bissau por vários vários países como por exemplo Angola Moçambique Senegal França Estados Unidos América Luxemburgo Holanda Cabo Verde obviamente Portugal e por aí fora que mais tabanca jazz precisa conquistar para atingir a satisfação plena para mim tabanca jazz raising the bar tocou mesmo lá 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 que díme tem que não tem juramento nela agora que a quinta não fala bom ok vai tirar o último então a nossa fiança com uma nota na tabanca e sim símicas e que exagere e que nada não assim vai Emílio realmente nós estamos aqui nunca estamos satisfeitos com aquilo que fazemos nós sempre queremos fazer mais entende realmente se nos dermos por satisfeitos eu acho que seria mal da nossa parte nós temos que crescer ainda muito mais musicalmente como pessoas como músicos como profissionais e tentar até o último momento conseguirmos chegar sempre mais longe a nossa ambição é ir cada vez mais longe com dignidade levar o nome da Guiné com todo o respeito com toda a dignidade para cada vez que as pessoas pronunciem a tabanca jazz da Guiné que seja com orgulho e que seja com respeito e com profissionalismo já hoje em dia somos uma banda que não temos não temos receio nenhum de pisar o palco onde pise o cantor mais famoso do mundo não temos receio porquê porque só sabemos que vamos fazer o nosso trabalho nós fazemos-lo com profissionalismo e que fazemos-lo muito bem agora não temos que ser os melhores do mundo mas fazemos-lo muito bem e qualquer pessoa que esteja a assistir vai dizer não realmente eles são profissionais eles são profissionais e cumprem a hora falando da hora Manu Micas e eu sei que tens com permisso eu não vou tirar muito mais tempo mas antes disso nós tivemos também a falar com o correspondente de Voz América que é diretor e fundador da Rádio Capital em Bissau que tentou cantar uma música vossa e ainda tentou fazer em um minuto e poucos La Saná Kassamá falou dos Tabancayá que é a rusga de sete e meia com Samás paca meninos na esquina leva ao cubico Antone olha esta é uma música que me marcou bom eu diria que uma música gravada há 12 anos se não me engano mas ainda continua no tempo e é uma música que me despertou logo no princípio de que o Tabancayá é um agrupamento promissor e acabou por afirmar-se na verdade Tabancayá sobretudo vós Micas me faz lembrar Jacob não é da minha geração claramente me faz lembrar Zacarro Soares também não é da minha geração o agrupamento em si é um orgulho para os guinenses faz-me lembrar de Casar Pantilhas e Tabancayá para os guinenses tanto acho que falar de Micas Cabral e falar de Tabancayá é expressar o orgulho da valência do músico ou da música guinense para a diáspora Tabancayá é uma estrutura musical incontornável na Guiné-Bissau fez muitas apresentações esteve em muitos palcos para representar a Guiné-Bissau portanto eu diria que não tenho mais algo adicional se não dizer Tabancayá e sobretudo a voz incomparável de Micas Cabral muito obrigado por serem de facto os guinenses por levar o nome da Guiné-Bissau para diferentes palcos e envergarem a bandeira da Guiné-Bissau portanto parabéns Micas por tudo que tem feito pela música e cultura da Guiné-Bissau e parabéns a Tabancayá um agrupamento que deve orgulhar todos os guinenses por tudo que tem feito para o país juntos Mano Micas eu vou eu vou deixar o meu microfone à tua disposição para dizer a todos que nos acompanharam até aqui aqui eu enviei o link também para o teu message se tiver assim depois com calma quando tiver tempo ver mais de 400 e tal mensagens só no perfil sem falar da minha página e no YouTube entretanto terá no seu tempo responder ver as mensagens diretas dirigidas a ti e da minha parte eu quero agradecer imenso a tua amabilidade de ter dispensado essa hora connosco e continua a ser esse exemplo para nós e para a geração vindouras muito obrigado por ter aceito o meu convite sem pestanejar e deixo o meu microfone à tua disposição para agradecer ou dizer ao público o que levei na alma neste momento Olha às vezes há coisas que ficam para trás mas em primeiro lugar quero-te agradecer a ti o fato de me teres convidado e teres-me dado este privilégio de poder partilhar este teu espaço do qual desejo-te muitas felicidades e continuas a fazer o teu trabalho sou um fã eu admiro-te bastante a tua forma de escrever o amor o carinho com que tu vives a poesia enfim é algo gratificante e também és mais um que se junta a nós que faz questão de dignificar a Guiné-Bissau parabéns para ti Emílio quero agradecer a todos aqueles que dispensaram o seu tempo para vir deixar o seu testemunho sobre a minha pessoa e sobre o Tabanca Jazz a minha sobrinha Carina um beijão enorme ao meu primo Valdir Araújo que também não esquecemos de nos dizer que este último tema que nós lançamos agora que é o Sociedade de Quinancói é um tema também a letra é do Valdir Araújo nunca se viu é essa já tem tenho a música preparada para fechar é um tema o tema é do Valdir Araújo também graças a Deus obrigado a ele e a todos e enfim eu quero encorajar aqui também os nossos jovens talentos que temos na Guiné eu tive a oportunidade agora de estar na Guiné no fim do ano e tive o privilégio de partilhar com eles fui a convite do Justino Delgado que estive no bar do Justino deixar-lhe aqui os meus agradecimentos e partilhar com aquela nova geração que estão a fazer um trabalho impecável o Zee o Mia o Lala o Armando enfim todos eles que estão a fazer um belíssimo trabalho em Bissau encorajá-los há um cantor particularmente que eu sou muito seu fã que é o Ayrton Baby como ele há vários na Guiné eu deixo aqui eu vi o vosso sabe eu deixo aqui estas palavras de encorajamento porque nós também passamos por tudo aquilo começar uma carreira na Guiné em Bissau não é fácil nós passamos por muitas dificuldades graças a Deus hoje estamos no lugar em que estamos mas só lhes digo que tenham muita fé que acreditem no seu talento e que principalmente respeitem a sua profissão isso é importante respeitem aquilo que fazem isso é muito importante e pronto não tenho mais nada que dizer agradecer aqueles que tiveram nos acompanhar até agora deixar os meus agradecimentos os meus votos de felicidades a todos e espero que um dia nós possamos encontrar-nos na Guiné para comermos as nossas ostras com o nosso caldo de mancada lá no Varela beber o nosso vinho de palma tenho saudades de tudo isso e que olha continuemos a ser com orgulho imenso Obrigado mano olha tens tantas mensagens que não sei por onde começar tens agora a mensagem da Paula Beca de RTP que acabou de dizer que realçar o vosso profissionalismo que só sobem o palco quando têm a certeza que está tudo certo e mas é tem que ser assim Mano Micas mais uma vez já chegaram já chegaram a apelidar-nos de que esses tabancalhar são menos chatos são chatos mas realmente tem que ser assim se não cuidarmos de nós próprios quem o fará quem o fará nem mais Mano Micas já já tirei a hora exatamente uma hora e eu vou neste momento deixar o público ouvir e deliciarem-se com a sociedade de que nem um coit e as mensagens não consigo e peço desculpa a todos que não consigo fazer subir todas as mensagens porque são tantas são chuva de mensagens que não consigo pôr mas o Micas terá no seu tempo oportunidade de ver e responder se necessário as perguntas mais diretas Mano Micas feliz noite para ti e para os teus também adoro-te muito obrigado felicidades para ti e para a tua família tudo de bom parece que não é cobrir no Nelaro para ali na Escócia que é com um vento de bardagem foi com isso a nossa não está a calça mal tudo a ser mal não está junto obrigado um grande abraço obrigado outro igual feliz noite mano obrigado igualmente ok e a todos antes de me despedir de vós vamos ainda eu vou deixar o Micas ir porque tem um compromisso daqui a pouco mas eu vou partilhar a sociedade de Kinancói convosco e depois despedir-me de vós miste falau de um terra terra de mim terra de nós guiné miste falau de um povo povo inditos sofrido valente miste falau de um terra terra de nós terra de nós guiné miste falau de um povo povo inditos sofrido valente miste falau pachon guintes tutu largambom cada quina quinchis e barca fom quina namangusá quina namangusá no terra namangusá no terra na coito namangusá no terra no terra mandita na or number A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL